Olá, boa tarde. Me chamo Leonardo e graças a todas as pessoas aqui que compõem o grupo do LabMão, a gente vai estar mostrando para vocês esse estudo da correlação entre os questionários de avaliação de riscos biomecânicos e questionários de autorrelato. No nosso cenário brasileiro, em 2018, a Saúde Brasil lançou um boletim epidemiológico mostrando um aumento de 184% na notificação de Ler e de Dorte ao longo do período de 10 anos no Brasil, de 2007 a 2016. Aqui na figura direita, a gente vê então que o mapa à esquerda, que corresponde a 2007, ele tinha um coeficiente de incidência muito menor do que em comparação com o mapa à direita de 2016, que a gente vê um coeficiente de incidência muito maior. E a gente pode ver aqui na tabela também que a área do Sudeste é a área que tem maior incidência, maior porcentagem de pessoas que possuem Ler e Dorte. Já no contexto mundial, em 2016, a Organização Mundial da Saúde, a OMS e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, elas evidenciaram mais de 12 mil DELIs, que quer dizer a esperança de vida corrigida pela incapacidade. E essa incapacidade aqui, ela pode ser fruto, por exemplo, do trabalho excessivo. Muitos funcionários que trabalham acima de 55 horas por semana, eles têm um DELI muito aumentado. Isso faz com que a qualidade de vida deles decaia muito, e isso faz com que, muito provavelmente, a vida deles fique mais curta, principalmente por conta da queda da qualidade de vida deles. Esse é um dos questionários observacionais que a gente utilizou no estudo. Ele é fruto do meu mestrado, que a gente ainda está fazendo ele. Mas a gente já tem a tradução e a adaptação cultural, que ele chama HARM, BR. E ele é uma ferramenta que foi desenvolvida lá fora e que nós estamos querendo trazê-la aqui para o Brasil. Então, o nosso objetivo, ele é de correlacionar as pontuações dos questionários de avaliação de risco biomecânico nos postos de trabalho, de funcionários de hospital terciário, com a pontuação dos questionários de autorrelato deles, relacionados, então, à capacidade. A população que a gente utilizou foram, então, de 44 trabalhadores de um hospital terciário. E esse é um estudo ainda preliminar, porque o grupo do COSME, ele diz que quanto mais próximo de um N mostral de 100 para esse tipo de estudo aqui, melhor. Então, por enquanto, esse é um resultado parcial que nós temos. Aqui estão os critérios de inclusão e exclusão e também o número do comitê de ética que foi aprovado este projeto. Os procedimentos. Primeiramente, a gente conversava com a chefia do setor e também com o funcionário, voluntário, que quisesse participar. Após, então, o aceite e a possibilidade de conduzirmos o estudo, a gente fazia uma entrevista e aplicação dos questionários diretos, que era o sociodemográfico, o ICT e o Ened, e também fazíamos a coleta das imagens do funcionário, trabalhando na função que ele mais determinasse, que é aquela demanda mais fisicamente dele. Então, a gente já fazia, posteriormente, a aplicação dos questionários indiretos, como RULA, REBA, KEK, HARME e HARME. Fizemos a análise das pontuações e, para a coleta e armazenagem dos dados, a gente utilizou o Google Forms e o RedCap. Aqui, então, a gente pode ver os resultados que nós obtivemos e também da análise estatística que nós utilizamos, que fizemos a correlação, dentre todos, do ICT, o Ened, HARME, KEK, HARME, RULA, REBA. E, aqui na direita, a gente pode ver, quando tem um asterisco, significa, então, que o valor de P foi menor do que 5%. E, também, podemos notar que os números que estão aqui, os valores negativos, é porque eles estão correspondendo a construtos diferentes. Logo, faz com que, realmente, não haja, assim, uma convergência entre as pontuações. Então, elas vão estar um pouco divergentes. Como conclusão, a gente pode trazer que os resultados parciais demonstraram que o questionário ICT e o Ened apresentaram correlações diretas, ou inversas, respectivamente, de fraca e moderada magnitude, com os outros questionários observacionais traduzidos para o português brasileiro, tanto para o membro superior, como o RULA e o HARME, como já avaliação biomecânica global e psicossocial, como o HARME, REBA e o KEK. Esses achados preliminares sugerem novas análises devem ser conduzidas sobre as propriedades de medida destes instrumentos com uma população maior e mais homogênea. Obrigado.